Comandante Pentele, município dele, superintendente-cefe Henrique da Costa e a terça Loronhito Fulanzuílo, né? Cumprimenta Dom Virzilio do Carmo Sdb e a minha residência lecidere dele. Henrique até tem o objetivo de ser um mútuo, o arquibispo de Ocese Metropolitano dele, né? Henrique da Costa faz a minha visão de cada serviço a mútuo com a igreja e de cria paz na estabilidade e a capital dele. Henrique da Costa e a minha residência, né? A gente tem o objetivo de ser um mútuo, o arquibispo de Ocese Metropolitano dele, Dom Virzilio do Carmo Sdb e a minha residência lecidere dele. Agradece para o comandante Pentele, município dele, superintendente-cefe Henrique da Costa. Agradece para o comandante Pentele, município dele, superintendente-cefe Henrique da Costa e a minha residência lecidere dele. Agradece para o comandante Pentele, município dele, superintendente-cefe Armando Monteiro, comanda-fale Pentele, município Baucau. Agradece para o comandante Pentele, município dele, superintendente-cefe Henrique da Costa e a minha residência. Agradece para o comandante Pentele.